Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cherry Gomes. Tô num lugar diferente, tô num lugar completamente diferente, tô na minha casa de praia, na verdade casa de praia do Pinks, porque eu tô precisando pegar um sol, então se tiver com muito eco, barulho, eu falando, se tiver estranho, me desculpa, a iluminação aqui é precária, eu tô suando que nem uma desgraçada, porque vocês não tem noção como que eu queria ligar esse ventilador que tá aqui em cima de mim, mas eu não posso, porque senão o áudio vai ficar estranho. Mas é isso, gente, desculpa qualquer coisa do áudio, do vídeo, o vídeo tá legal, tá bom, não vem falar de que o vídeo tá ruim não, porque a câmera é muito boa, mas eu acredito que o áudio fique ruim, ainda mais agora que eu tô querendo comprar aqueles pirus gigantes que colocam em cima da câmera, então, eu tô vendo aí com o rato dele me indicar um bom piru gigante, nossa, que coisa linda de se falar, ratinho. Mas vamos lá, gente, vamos falar sobre diários no ProPlayer. Eu semana passada havia postado diários no ProPlayer, eu mostrei meu setup, eu tive que tirar por motivos de, eu não posso falar, mas eu tive que tirar, então me desculpa, eu falei um monte de notícia lá, eu vou ter que repetir algumas notícias de lá e acrescentar algumas notícias novas. Por isso, hoje, o diário no ProPlayer não vai ter um tema específico. Ah, Cherry, fala sobre briga inteira de time. Não, não vai ter um tema específico, porque eu tenho muitos temas a falar, muitos temas a tratar e temas legais, a BD, a BDzinha, que eu quero falar pra vocês. Então, vamos começar. Primeiramente, eu queria anunciar a nossa line-up de COD. Pra quem não sabe, COD sempre tem campeonatos. Campeonatos, geralmente, são baseados nos últimos CODs que são lançados. Vamos falar, foi lançado o Infinite Warfare agora, vai ter campeonatos do Infinite Warfare. E a BD vai ter line-up pra jogar o Infinite Warfare pro campeonato da BSOG. Eu tenho um problema pra falar siglas, me desculpe. BSOG. A BSOG tá tendo um campeonato agora na Band Sports também de Rainbow Six Siege. Então, vai ser no mesmo tema e vai ser no PlayStation 4. Pra quem pensou que fosse computador, que eu ia jogar com o Marginal, com o Drizzy, como eu jogava antigamente, não é. Vai ser no PlayStation 4. Então, eu gostaria muito das boas-vindas aos meninos. News, News pra quem não sabe, cara. O News foi um irmão de uma menina que estudava comigo no meu colégio. Então, fica a dica. Se você faz merda no passado, você paga no presente. O Mirola, seja muito bem-vindo, Mirola. Eu vou ter que ler os outros dois, porque tá completamente difícil. Ah, o Falcon eu ia falar. Mas é porque é VBalsas 140. Cara, Vitor Balsas. Porque demônios você colocou esse nick. Coloca um nickzinho melhor, pô. VBalsas é irado. VBalsas 140. Eu acho que deve ter sido pela própria PSN que você teve que juntar. Por falar em PSN, Sony? Eu trouxe meu PlayStation 4 e até agora vocês não mandaram a chave pra eu descobrir a minha senha. Mas beleza, eu tô ainda tentando. Ó, tem três semanas já que eu voltei dos Estados Unidos. Mas beleza, Sony. Vamos passar isso pro outro tema. Mudando de assunto. Overwatch. Overwatch lindos, maravilhosos. Estamos invictos no campeonato Overwatch Old Spice Tournament. E pra quem não sabe, nós somos o primeiro time classificado 100% pra final presencial que vai acontecer em março na nova arena da IGN lá em São Paulo. Então você que curte Overwatch, você que curte EBD e você que curte Cherry Gums, eu vou estar em todos os presenciais, gente. É sério. Todos os presenciais, todos os meninos de todos os jogos. Eu vou estar lá levando mochila, dando água, correndo atrás. Porque essa é a minha função. Esse é o time que eu amo. Então você que curte Overwatch, você que curte EBD e quer participar de um campeonato bem grande, porque a premiação, pra quem não sabe, é 50 mil reais o pool price. O pool price é a premiação total, dividida entre os 8 colocados. Então o primeiro lugar vai levar aproximadamente 22 mil reais pra casa. Que se caso a gente ganhe, pelo menos o primeiro ou o segundo a gente já vai ganhar, se caso a gente ganhe, vai ser sensacional pros meninos. Então se você curte Overwatch, se você curte um pouquinho do jogo, ou se você quer conhecer um pouco mais do cenário competitivo, vai lá, vai ser em março. Fica por dentro das redes sociais da Blizzard. Ou seja, a própria Blizzard vai falar, a própria Overwatch, a página do Overwatch vai falar. Fica por dentro também da página social da IGN, da Outspice, e da Black Dragons também, pra quem não sabe, Black Dragons Team, lá no Facebook. Vamos lá. Falei sobre Overwatch, falei sobre COD. Vamos falar sobre Paladins. Paladins eu falei no último vídeo, e eu tive que tirar. Paladins, na verdade, nós tiramos uma pessoa do nosso line-up. Na verdade, nós havíamos colocado de reserva. O flanzito, que foi pro Mundial com a gente, teve uma substituição. O Keeper, que é um jogador muito antigo do cenário com a gente. É BD, assim, desde BD antes até que eu, cara. O Keeper tá, sei lá, há muito tempo mesmo na BD. No BD do Quake 1, no Quake 2, no Quake 3, no Quake Live. Então o Keeper é uma pessoa que, assim, a gente tem muita confiança, e é um jogador extraordinário. Eu acho que um dos melhores jogadores que eu já conheci em toda a minha vida. E olha que eu já conheci os pickers da galáxia do mundo. Então o Keeper é uma pessoa extraordinária, e ele tá substituindo o flanzito. Então a gente colocou o flanzito como sexto jogador, juntamente com o Butter como sexto jogador. O Flan, infelizmente, não quis permanecer como sexto jogador. Ele realmente não quis. E ele quis sair do time. E o Butter tá como nosso sexto jogador atualmente. Então, nossa mudança de paladins, Keeperzinho lindo, amorzinho da minha paixão, tá entrando junto com o Pings. Eles jogam, assim, há muito tempo mesmo, há muito tempo. Eu jogava com Edgequake, então eu tenho certeza que a nossa line-up vai estar boa. Então tá Keeper, Pings, tá o Schoolers, que é o melhor IV do mundo, Everybody Loves Schoolers, tá o Zero e tá o Marquezine. Então esses são nossos cinco jogadores de paladins. Nosso sexto jogador é o Butter. Vamos lá, falei sobre isso. Vamos falar sobre Point Blank. Point Blank nós ganhamos de 2x1 da Royal Gaming pro CNPB. Então é mais uma etapa que a gente tá ganhando no CNPB. Pra quem não sabe o que o CNPB é, é o Campeonato Nacional de Point Blank. É o principal campeonato do Brasil de Point Blank. Então, parabéns meninos, vocês estão fazendo por merecer. Mas vocês devem treinar mais, porque aqui, ó, esse aqui é irmão desse. E agora, por finalizar, Contra Strike. Contra Strike, a gente perdeu um jogo, a gente ganhou um jogo. E hoje, gente, vai ter um jogo muito decisivo da Liga Pro. A Liga Pro, pra quem não sabe, é a Liga da Games Academy, é a Liga Profissional. Pra quem não sabe, vai ter um jogo muito importante. Eu gostaria muito que vocês vissem. Porque caso a gente ganhe, a gente vai se conseguir ficar pros play-offs da Liga Pro. Gente, vamos tomar uma aguinha agora, que tá complicado. Ó, o Merchan. Mas é que realmente tá complicado. Sabe quando você fica criando aquela baba na boca? Então, é isso. Voltando, vai ter hoje um jogo muito importante da Liga Profissional, da Games Academy, Gamers Club, de CS. A BD vai estar jogando. A BD teve uma recente troca de line-up. Um jogador saiu pelo outro. Nós ainda estamos vendo isso. Então, por isso que eu não posso falar, ó, fulano de tal saiu, pra ciclano de tal entrar. Eu não posso falar, porque nós ainda estamos vendo quem que vai... Que que vai acontecer. Mas, basicamente, é isso. Vamos mudar de tema agora. Não vai ser o tema de diasma pro player. Como eu disse no início do vídeo, não teremos tema de diasma pro player. Mas vamos falar um tema muito legal. Pra quem não sabe, a Santos Dexterity, ela se classificou pro Mundial Rainbow Six Seas. E, por mais que eu seja Black Dragons, por mais que eu torça pro meu time, eu dê todo o meu coração, tudo pro meu time, eu sou brasileira. E eu peço a vocês, que são brasileiros, vamos torcer pra BD... Pra BD. Vamos torcer pra Dex ganhar no Mundial, ou pelo menos se classificar pra um puta lugar. Sabe por quê? Vamos explicar o motivo. O jogo, na verdade, o competitivo de qualquer jogo no mundo, é baseado da gringa, que dá o aval pra ter nos outros continentes. Vamos falar sobre a Ubisoft. A Ubisoft tem a Ubisoft gringa, sei lá, no Canadá, eu não sei. E tem a Ubisoft Latam, a Ubisoft Oceania, tem tudo isso. A Ubisoft gringa vê os números dos continentes pra ver se vai poder investir ou não. Ou seja, se a Santos Dexterity, ela ganha ou ela vai bem, a galera vai ver. Pô, primeiro, temos torcida. Nós temos torcida. Nós, atualmente, passamos a Alemanha e a França, estamos somente atrás dos Estados Unidos em visibilidade no Rainbow Six Siege. Isso tudo é um trabalho muito bem feito dos pro-players e também dos youtubers. Pra quem não sabe, os youtubers fizeram um trabalho extraordinário. Eu tenho que tirar o meu chapéu. Eu odeio essa briga entre... Mosquito. Entre briga e mosquito. Entre competitivo e jogador casual, que no caso seria competitivo e youtubers. Porque os youtubers, eles levam fama pro jogo. E eles se apegaram. Cara, vamos falar sobre o Drizzy, vamos falar sobre a Tifa, Filipa, o Stereo, o Afinco, toda essa galera, eles jogam esse jogo todo santo dia. E todo santo dia tem vídeo no canal deles. Vídeo no canal deles significa publicidade, significa visibilidade. E isso aumenta os números dos campeonatos. Talvez... Eu, por exemplo, eu comecei a entrar no competitivo por influência dos meninos. Não foi... Não foi diferente do que isso. Eu entrei por influência dos meninos, por influência dos youtubers. Então, eu, mais que ninguém, não posso criticar já, mas nem vou. Mas, então, eu tô tentando dar ideia pra vocês que quanto mais visibilidade, mais a Ubisoft gringa vê que nós temos força. Então, sempre que vocês puderem, sério, liguem a live, vejam a transmissão. E agora, em especial, vejam a transmissão da Sambles Xterity no Mundial. Vai ser o dia 3, dia 4 e dia 5, agora de fevereiro. E vai ter, lá no Stamp Bar em São Paulo, gente, Stamp Bar não é bebida. Stamp Bar você pode comer um hambúrguer, você pode comer batata frita. Eu vou estar lá, junto com o Nesca, vou estar lá junto com o Júlio, com o Intact, com o Vague, com o HS Namoriga, com o Iona, a gente vai estar lá torcendo. Inclusive, com galera da BD de Overwatch, o Liqueira vai, o Babalu vai, o Lee, que não é da BD de Overwatch, mas é um companheiro nosso da internet, vai. Então, gente, muitas pessoas bem legais, provavelmente o Kobold também deve ir, vão ir nesse bar. E eu vou estar vestindo, é óbvio, o meu manto sagrado, por mais que eu esteja torcendo pra Dex. Eu sou Black Dragons, né? Eu não sou só os Dexettes, mas, nesse dia, vocês toda a torcida, sério, deem sempre um positivo pro Gohan, pro Salles, pro Câmera, pro As, pra toda a galera que tá lá, o Banjo, pro... como é que é o nome dele, gente? Eu esqueci. Pânico. Eu lembrei de Careca. Pro Pânico. Então, gente, deem essa moral pros meninos, eles merecem. Por mais que eu não goste de um ou outro, na verdade, da Dex, eu nem me importo. Eu gosto muito do Gohan, eu gosto muito do As. Por mais que eu não goste de algumas pessoas no competitivo, a moral é pro Brasil, então, deem moral. Você sendo Pan Gaming, você sendo Black Dragons, você sendo INTZ, agora NYX, você sendo o que seja, vamos dar uma moral pro Brasil, porque a gente levantando esse caneco, que seria muito importante pra Sons X-Series, é muito importante pro cenário brasileiro de Rainbow Six Siege, ou seja, a gente, se você quer ver Cherry Gumzinha e a BD crescendo, você tem que torcer pra Sons X-Series nesse dia. É isso, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando, Stomp Barra vai ser agora, eu vou estar no dia 4, provavelmente no dia 5 também, mas no dia 4 também vou estar lá. Deem aquela moralzinha lá, e eu vou convocar a galera, galera que tiver camisa da BD, galera que foi Black Dragons, vai lá, fica comigo, você tá na mesa comigo, não é tomar um chopp comigo, porque eu não bebo, eu não gosto de bebida, mas toma Coca-Cola comigo, eu curto muito Coca-Cola, vai lá e curte o jogo comigo. É isso, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu tô assim, eu devo estar linda nessa câmera, suando pencas, mas é verão, é Brasil, eu voltei, então, é isso, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo, um beijo da Cherry. Tchau. Tchau. Tchau.